Música O programa Revelando Histórias está no ar E hoje vamos contar a história do professor Esdras Marquesan E que vai contar juntamente comigo, é o meu colega aqui, Cláudio Júnior Tudo bom, Cláudio? Tudo bem, boa tarde E aí, você que já viu alguns programas nossos, mas já participou de um deles Como foi essa experiência para você? Acho que foi uma experiência marcante, principalmente a parte do dia que eu fui fazer lá Falando sobre o circo, algo que fez parte da minha infância também Em sempre ver algum circo chegando na minha cidade Sempre recorrendo atrás como menino, vendo palhaço E quando eu fui fotografar, eu tive outra visão do circo que eu não tinha tido antes E que história bonita, não é aquela? De superação E hoje a história do nosso professor querido lá do DECOM Esdras Marquesan, que também é um admirador de fotografias Então o seu desafio, o seu desafio é grande Vai ser maior Então vamos lá? Vamos lá Vamos agora à história de Esdras Marquesan Música Agora você vai poder acompanhar a história do professor Esdras Marquesan Tudo bom professor? Tudo bom, Salandes Você que vive hoje no universo de alunos Eu queria que você começasse a contar aqui um pouquinho Sua época de aluno universitário Eu entrei na universidade lá em Campina Grande em 2000 Então em 2000 eu comecei minha vida de estudante do curso de jornalismo Lá em Campina Grande E eu soube que teve algumas dificuldades aí Como muitos estudantes da universidade Nossa realidade na UERN Como foi que você enfrentou algumas dificuldades? Eu soube aí da história de um supermercado na sua vida Como foi? É, porque enquanto eu estava aqui em Mossoró Tudo mais tranquilo Porque eu morava com os meus avós Minha mãe Então estudava na UERN E trabalhava também Trabalhava numa loja aqui na BelService Consertando ventilador, liquidificador, ferro de passar E aí tudo era mais tranquilo Tinha meu dinheirinho Quando eu fui para Campina Grande eu não conhecia ninguém Para não dizer que não conhecia ninguém Um amigo da minha mãe Que havia trabalhado com ela Que hoje é meu grande amigo Joab Ele foi a pessoa que me recebeu lá em Campina Grande E uma vez meu avô ligou e disse O negócio está apertado e eu acho que não vai dar certo não Não vai dar porque é muito gasto e tudo E meu avô se esforçando e tal E aí foi quando Deus abriu as portas Eu acredito muito em Deus E aí tive o apoio também Tive o apoio na minha história Eu tenho de agradecer a várias pessoas E lá em Campina Grande Eu fui conhecendo outras pessoas E conheci uma família que me acolheu de certa forma Que é a família de Leny Que é funcionária da UERN aqui em Mossoró O marido dela é professor da UERN, Marcelino E o irmão dela me conseguiu uma vaga Uma vaga assim, de entrevista de emprego no Hiper Bom Preço Lá em Campina Grande E aí eu fui fazer muito feliz essa entrevista Passei o dia Quando cheguei lá tinha quase 200 pessoas para vários cargos E no final do dia restaram eu e outro camarada E a gerente disse Olha, amanhã vocês voltem que a gente vai dar o resultado Eu pensava que ou ia decidir entre eu e ele ou ia ser os dois Quando a gente chegou lá tinha mais umas 100 pessoas para fazer nova entrevista E aí no final de tudo deu certo E aí eu comecei a trabalhar no setor de hortifrutas, grangeira Aquele repositor de frutas Então toda vez que você for no supermercado Um aluno for no supermercado e estiver mexendo nas frutas Diz assim, o professor West já trabalhou com isso daqui E aí fiquei uma temporada Fiquei tranquilo porque eu tenho salário E aí eu estudava de noite e trabalhava de dia E depois eu fui trabalhar de madrugada Então fazia faculdade e quando terminava eu ia para o trabalho Ficava até 7 horas da manhã Aí eu passei uma temporada Foi uma experiência muito boa Agora bem pesada Porque teve até Dentro desse supermercado Muita gente me ajudou também Muita gente ficava dizendo Olha, não ligue para isso não Que isso é só uma chuva que você está passando Quando você terminar a sua faculdade Você vai conseguir correr melhor E passou, né? Passou, graças a Deus Uma vez que eu estava trabalhando de madrugada E carregando aquelas caixas de verduras E de frutas podres para jogar no lixo, né? Aí uma caixa caiu, pronto Melou todo Fiquei todo melado de alface podre De tomate podre Você imagina como eu estava fedendo, né? E aí naquela hora eu dei vontade de chorar, né? Porque eu disse Rapaz, eu estou sem ninguém aqui Passando tudo isso Aí meu gerente Olhou e viu que eu estava querendo chorar E disse Não, não chore não Porque isso daí Você vai passar pouco tempo aqui E aí hoje eu me lembro muitas vezes De isso daí, né? De ele ter dito isso E o que me deu força Mas foi um momento Aí em Campina Grande Eu vivi muitas histórias Você falou aí sobre Sobre Família, né? Sobre sua mãe, sua avó Eu queria que de forma resumida Você falasse um pouco Sobre a sua história com seu pai Já vi que eu falo demais, né? É coisa de comunicador, né? Não, é porque quando a gente voltou de São Paulo Para morar aqui em Mossoró Aí pouco tempo depois Meu pai se separou da minha mãe, né? E eu fiquei Fui criado pelos meus avós Com minha mãe, né? Então morava na casa da gente Minha mãe, meu avô e minha avó E eu só fui retomar o contato com meu pai Quando eu tinha, eu acho Vinte anos Alguma coisa desse tipo, né? E aí assim foi E hoje a gente tem uma relação muito boa É diferente, não é uma relação A mesma coisa de um pai que está direto Eu entendo os motivos dele E não tenho nenhum tempo já de sair ele mesmo E hoje a gente se dá super bem, né? Eu sempre vou lá na casa dele Converso com ele, com as irmãs Com a esposa dele E assim, hoje está tudo bem Eu digo que eu tenho o privilégio De ter tido dois pais O meu grande pai, que é o meu avô Que foi quem esteve presente E está presente sempre na minha vida, né? Minha avó, que foi uma primeira Duas primeiras mães, né? Minha avó, Salisete Que já está em outro plano espiritual E minha mãe, Sandra Que continua me apoiando sempre, né? E o meu pai, Luiz Que apareceu depois Mas que hoje é uma pessoa muito importante também Na minha vida E assim, tem Foi uma experiência boa Porque hoje, na condição de pai Com minha filha Eu reflito muito Tipo assim, tento tirar pontos positivos Dessa história Para fazer com que minha filha tenha Uma experiência muito boa com o pai dela E sobre a sua carreira profissional Como jornalista Como começou? Na faculdade mesmo A gente já começou a contribuir Com o jornal Diário da Borborema Lembro que a gente fez Uma série de reportagens especiais No dia da criança Assim, era até meio ousado Alunos do curso Preparar uma edição especial No dia da criança E aí a gente contou com o apoio Do professor Que era professor da gente Que é professor da Universidade Hoje, Fernando Firmino E a editora topou A Dilvanir Alves Ela topou E a gente publicou Então no dia de domingo A gente foi olhar o jornal Estavam lá três matérias Assinadas com meu nome Com o de Diego Araújo Então a partir daí A gente já fez com que as pessoas Soubessem Se gostavam do texto da gente Ou não Mas assim Trabalhar profissionalmente Foi aqui em Mossoró No período de férias Eu consegui um espaço Na Gazeta do Oeste O jornalista César Alves Que foi uma pessoa Que me ajudou bastante Então ele conseguiu esse espaço E lá eu comecei A trabalhar em jornal impresso E fui aprendendo Com pessoas como William Robson Pedro Carlos Caliano Pereira Verusca Salonara Então essa equipe Foi me dando a noção Do que era o jornalismo diário Isso tudo foi À medida que eu ia terminando o curso Eu ia trabalhando aqui em Mossoró E quando terminei definitivamente Fiquei na Gazeta E pouco depois William Robson Que era meu editor na Gazeta E foi para o jornal de fato Me convidou para ir para o jornal de fato Então eu fui Passei A maior parte da minha carreira Assim de jornalista Foi no jornal de fato Entre idas e vindas Porque trabalhei um tempo Aí saí Para ir trabalhar em Recife Nos diários associados No jornal Norte Que era de João Pessoa Então trabalhei um ano E voltei Porque eu sempre fui assim Tinha uma temporada Que o negócio Eu não achava mais legal Achava que estava Estressando Era uma espécie de mochileiro Estava sempre com a mochila E aí sempre eu dizia Não, não está dando mais para mim Então eu voltava Para Mossoró E o bom que sempre Tinha espaço No jornal de fato O William Robson O César Santos E toda a equipe Sempre me receberam De braços abertos E aí só Depois que eu voltei de Recife Aí eu tinha passado Fui aprovado no concurso Professor da UERN E em quarto lugar Então eu fiquei nessa agonia Esperando ser convocado Só depois de algum tempo Que eu retornei de Recife Foi que surgiu a vaga E eu fui chamado Para assumir a vaga Professor efetivo Do curso de comunicação Já tinha antes Sido substituto Por um semestre Mas como efetivo Só comecei em novembro De 2011 E o José é um companheiro De trabalho realmente Que eu tenho o maior carinho Porque nós temos histórias Parecidas De luta De sair realmente De muitas dificuldades Na vida No mercado lá fora Para chegar na academia Às vezes a gente já brigou No bom sentido Muitas vezes Porque ele não cumpria horários E ele está evoluindo Hoje é uma pessoa Que está muito Regra da questão do horário Porque a gente Na vida profissional Precisa ter isso Mas isso é uma coisa Que a gente brincava muito E no geral Eu diria que o ERJ É um batalhador Um cara que tem conseguido Realmente E não à toa Muitos prêmios Porque tem muita competência Tanto no mercado Como jornalista Também como professor Então a ERJ Minha grande felicidade Por ter ele como companheiro De trabalho E como grande amigo Na vida fora da universidade E hoje você lá no departamento É conhecido como O professor que ganha prêmios Todo mundo quando quer Publicar alguma coisa No Intercom Pensa logo em você Porque sabe que Você tem essa facilidade Talvez um olhar diferenciado Para os projetos experimentais Como é para você Essa satisfação E qual é essa facilidade Que você tem Para tantos prêmios Que você conquistou Não digamos facilidade Desde que eu estava na faculdade Eu sempre ficava admirando E observando muito Esses profissionais Que tinham trabalhos premiados Eu sempre ficava olhando Que é um reconhecimento E quem trabalha em jornal Sabe que a rotina é estressante Os salários são baixos Então os prêmios Terminam sendo uma forma De reconhecimento Do seu trabalho E também De incentivo financeiro E aí eu sempre Observava as reportagens Como eram feitas E tentando fazer Um trabalho melhor Todo dia E aí No jornal de fato Foi onde eu tive A primeira matéria premiada Junto com a equipe Nós fizemos uma série E fomos premiados Pelo Banco do Nordeste E daí em diante Eu fui sempre Tentando cavar um espaço No jornal Para que a gente publicasse Reportagens especiais Que eu acredito Que a reportagem especial Hoje é o espaço Que você tem Para praticar A reportagem Propriamente dita Que é aquela Que você tem tempo Para conversar Ouvir as pessoas Apurar notícias Então foi daí Que nasceu Isso daí E quando eu cheguei No curso Eu comecei a estimular Os alunos Porque eu percebi Os alunos muito Perdidos Soltos Não tinha interesse Bem, fui encarregado De falar do Grande professor Marquesan Ele que é um professor Que eu digo Que é o verdadeiro professor Porque é aquele Que além de ele ensinar A parte teórica Dentro da sala de aula Ele preza pelo incentivo De colocar Esse conhecimento Na prática E eu posso falar Bem disso Porque eu já ganhei Prêmios com ele Me orientando Eu e alguns amigos Meus, colegas meus Do curso de comunicação Então, o professor Marquesan É o verdadeiro professor E eu agradeço muito Por ter tido ele Na minha vida Aqui na Universidade Do Estado do Rio Grande do Norte Eu acho que você tem Um projeto muito bacana Que é o Repórter de Rua Isso Que envolve Tanto estudantes Quanto profissionais É um coletivo De reportagem Independente Certo? E que reúne Jornalistas Fotógrafos Produtores audiovisuais E alunos Para produzir reportagens Especializadas Para a internet Que a gente chama De reportagens de multimídia E tem sido um projeto Bem interessante Porque tem tido Bons resultados Premiações E tem tido Reconhecimento De profissionais Que eu sempre admirei Jornalistas De outros estados Como Fabiana Moraes Daniela Arbex Vandex Santiago Pessoal que eu Sempre observei O trabalho deles E hoje Digamos assim São colegas de profissão Que me estimulam Nesse projeto Então o Repórter de Rua É hoje Um projeto Digamos assim Que eu sempre sonhei É poder fazer A reportagem Do jeito Que a gente gosta Ter a liberdade Editorial A independência Financeira Certo? E contar histórias Que não são contadas Pela mídia tradicional Com falta de tempo Falta de interesse Então o Repórter de Rua Está aí para contar E a gente tem também Muitos alunos Participando Premiados Então É muito bom Porque de certa forma É um projeto Que dá visibilidade Não é ao meu trabalho Dá visibilidade Ao trabalho De todos que participam Né? Aí vários fotógrafos Já foram premiados Vários alunos também E eu fico muito feliz Com isso Além de professor Você é um ganhador De prêmios É jornalista E a gente sabe Que você tem outro talento Né? Gosta de tocar também Arrisca a cantar De vez em quando Então Juntando Todas essas coisas Você tem uma filha linda Né? Uhum O que você ainda sonha Com a vida? Rapaz Eu costumo dizer Que embora a gente Tenha essa cultura De felicidade Como sendo algo Que a gente tem De ficar correndo Atrás Acredito que a felicidade Que existe São instantes de felicidade Né? Por isso que a gente Vive um momento feliz E terminado Já está querendo Viver outro Então o meu sonho É É O meu sonho principal Digamos que é Conseguir ver A minha filha Num Num belo caminho Num caminho feliz Eu acho que De todos os sonhos O meu sonho principal É isso E Deus Deus Quiser me dar Condições De continuar Realizando os projetos Que eu gosto Conhecendo novos alunos Vivenciando toda essa experiência Como estou vivenciando agora Né? Então eu já Me considero Uma pessoa feliz Eu quero agradecer A sua participação No nosso programa E olha Por incrível que pareça Hoje eu não fiquei tensa Do seu lado Porque eu sempre digo a ele Que eu fico tensa Ele já teve de participar Às vezes De gravações nossas Aqui Eu pedi para ele sair Né? Para não ficar Porque eu fico tensa Não sei porquê Mas eu já estou tranquila Do seu lado Está superando É Estou superando O trauma E nós queremos também Agradecer como aluna Sua colaboração Eu lembro Da primeira prova Que eu tive Com você Que eu chorei bastante E você teve O lado humano De reconhecer Que eu estava nervosa Não estava preparada Então assim Como aluna Em nome de todos Ali do departamento A gente quer agradecer A sua participação Na nossa vida Tá bom Eu que agradeço Né? Porque A gente que é professor Acho que É uma ideia Compartilhada Por todos os colegas Do departamento A gente termina Construindo uma família Né? Na faculdade Que a gente está lidando Com vocês Todos os dias E aí Conversando sobre dilemas Sobre problemas Conquistas Projetos Né? Então são quatro anos Que assim A gente vive Intensamente Então É Eu que agradeço Também Essa oportunidade De viver Tudo isso E eu acho Que se tinha Se antes eu pensava Em ser jornalista É porque eu não sabia Como era ser Professor de jornalismo Né? Então eu sou uma pessoa Realizada como professor Da Universidade do Estado Rio Grande do Norte Então mais uma vez Nós queremos agradecer A sua participação aqui Tá bom Eu que agradeço O nosso programa Revelando Histórias Conta com o apoio cultural De GEDAV e Decorações Fique agora Com essa história contada Através do olhar fotográfico De Cláudio Júnior Poucas coisas valem a pena O importante é ter prazer Longe de mim a inveja E a maldade escondidas Na vida Hoje estamos nós em cena E não há tempo a perder Pois tudo acaba mesmo Sempre em despedida Ter meus amigos comigo Quem amo me amando sim Longe do amor De quem nos finge amar Ver na manhã De um domingo Meu filho sorrir pra mim Depois dormir A sombra De um jatobar Poucas coisas valem a pena O importante é ter prazer Longe de mim A inveja E a maldade escondidas Na vida Hoje estamos nós em cena E não há tempo a perder Pois tudo acaba mesmo Sempre em despedida Não há tempo a perder Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma